Vai em frente, alegre e contente, não fica nessa, o Pará tem pressa, não fica Pará, não fica! O Pará tem pressa, quer ver a vida melhorar, quer ver já, já de voltar, já, já de voltar Já deixa, deixa, deixar, deixar, o Pará quer energia, quer emprego, quer mudar, quer já, quer já! Já deixa, 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 quer quem trabalha para a vida melhorar Já deixa, 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 já decide o meu voto, decide quem vai voltar, voltar, dançar Já deixa, 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 deixar, trabalho de verdade para a vida melhorar Uh, uh. Decidi o meu corpo, decidi quem vai voltar, voltar, dançar, já deixa, 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 deixar, trabalho de verdade para a vida melhorar. Não siga, para, não siga!